Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse. Alegra-te cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras. E começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe. Não tenhas medo, Maria. Porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre. Sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu. O Espírito virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque, para Deus, nada é impossível. Maria, então, disse. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. É bonito no dia de hoje em que a igreja comemora Nossa Senhora Rainha. E, ao mesmo tempo, nós pedimos a ela que foi coroada lá no céu. Isso foi na oração da coleta que eu acabei de rezar. Nós pedimos a ela que ela interceda por nós. Para que nessa caminhada nossa aqui na terra, nós possamos um dia também estar na glória de Deus. Como hoje ela se encontra. E é bonita essa narração do Evangelho, como também da primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías. Eu acho muito bonito essa frase, essa palavra que Isaías profetizou 800 anos antes de Jesus ter nascido. Um menino nos foi dado. O povo que jazia nas trevas, ele viu uma grande luz. E que luz foi essa? Foi esse menino. Esse menino não foi dado para Deus, foi dado para nós. E nós vimos essa brilhante passagem aqui do Evangelho de São Lucas. Onde o anjo Gabriel vem perguntar para ela. A humildade de Deus é imensa. Ele é a humildade por excelência. E vem perguntar a um ser humano, a uma mulher. Você quer ser a mãe? Você quer ser minha mãe? Você quer ser a mãe do Salvador? Ele se torna porta-voz de Deus, porque o anjo é o porta-voz de Deus. E a Virgem Maria simplesmente, ela não entendeu nada no momento, mas na medida que o anjo foi falando e ela foi perguntando, ela compreendeu e ela aceitou. Lá no céu, os anjos miríades e miríades de anjos, diante da presença de Deus, exultaram de alegria, bateram palmas. A salvação da humanidade está prestes a acontecer. Pode ir, Jesus, agora. E ali nós vemos, né? Hoje, além de ser o dia de Nossa Senhora Rainha, eu queria convidar vocês a olhar Nossa Senhora grávida. Eu acho muito bonito que tem algumas casas que eu já fui, que lá tem Nossa Senhora com a barriga grande, com a mão assim em cima. ela grávida, grávida de Deus. Porque nesse momento foi isso que aconteceu quando a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo veio sobre ela. Ali foi gerado Deus. Deus, não era qualquer pessoa que estava naquela barriga. Deus estava ali. Aquele que a humanidade toda aguardava depois que Adão e Eva pisaram na bola. O Salvador, o Salvador, estava ali na barriga de Nossa Senhora. Nós não víamos, porque estava na barriga. Não dá para a gente enxergar. Ainda não tinha ultrassom. Mas, quem estava ali era Deus. Aí João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim, na Bíblia de Portugal, eu tenho uma Bíblia lá de Portugal, na versão, lá vai dizer bem assim, e Deus se fez homem. Porque nós estamos acostumados a ouvir, e o verbo divino se fez carne. Às vezes quando fala carne, a gente dá... Mas ali está assim, e o verbo se fez homem para habitar conosco. Homem. Deus se fez homem. É preciso notar, meus irmãos, que naquele momento que a sombra do Altíssimo veio sobre Nossa Senhora, Jesus foi concebido. Deus que se faz homem, começa a se formar na barriga de Nossa Senhora. começa a se desenvolver. Deus agora vai se tornando como nós. Como acontece normalmente na barriga de uma mulher quando ela está grávida. O desenvolvimento vai acontecendo. Até o dia que nós vemos com os nossos próprios olhos. E João depois ele completa, né? O verbo divino se encarnou, o verbo de Deus se fez homem, habitou entre nós. e ele completa, e nós vimos, aí João está dizendo, nós vimos com os nossos próprios olhos a sua glória. Pedro, Tiago e João, naquele dia lá no Monte Itabô, viram a glória de Deus. Mas até então, estava na barriga e ninguém viu. no livro do Apocalipse, lá fala que o demônio, com toda a fúria dele, ele foi atrás da mulher porque ele queria matar aquele menino. Porque ele sabia muito bem quem era aquele menino. Não era o menino, é Deus que estava ali. Aquele que veio nos salvar, a fúria dele vai. Aí diz que a mulher foge, a mulher corre, ele vai atrás, tentando fazer de tudo para matar Deus que está na barriga da mulher, na barriga de Nossa Senhora. Que está se formando para salvar-nos. A fúria do diabo. Parece, meus irmãos, parece não. O diabo jogou a fúria dele nos homens de hoje. E nós vamos vendo, tantas manifestações no mundo hoje, leis que estão sendo promulgadas. Ontem eu fiquei assim abismado com essa notícia da Argentina que os católicos argentinos estão agora escrevendo lá um manifesto dizendo que eles estão renunciando ao catolicismo, à apostasia. Eles estão dizendo eu não sou católico, eu sou, me batizaram porque quis. E por que eles estão escrevendo, manifestando que eles não querem ser mais católicos? Porque os católicos não aceitam o aborto. Então, eles estão dizendo, bem, então, se é o problema os católicos, a partir de hoje eu não sou católico. Imagine quando uma pessoa se declara apóstata, ela renuncia ao catolicismo, ela está declarando a sua sentença de morte eterna. porque ela está renunciando ao batismo, ela está renunciando à igreja, ela está renunciando a Deus, ela está escrevendo a sentença dela, eu quero ir para o inferno um dia. Embora eles não estejam pensando nisso, mas é isso que estão fazendo. além de renunciar ao catolicismo, que é uma apostasia, estão fazendo isso para que mate crianças nas barrigas das mães. Outro pecado, pecado duplo. se continuarem com isso sem o arrependimento devido, não se salvarão. Agora vamos olhar para Nossa Senhora como eu disse hoje, Nossa Senhora grávida. Vamos imaginar Nossa Senhora indo para uma clínica de aborto. ou indo para tomar um remédio ou batendo na barriga dela para matar o Filho de Deus. Olha, Deus me livre, graças a Deus isso não aconteceu, é só para nós entendermos. Se isso tivesse acontecido, Nossa Senhora não teria abortado somente Deus, ela teria abortado toda a humanidade. Todos nós estaríamos mortos. Não ia sobrar ninguém. E as pessoas não param para pensar nisso. Mas graças a Deus ela foi fiel. E hoje ela é coroada no céu como rainha. porque a missão dela foi gerar o Filho de Deus. Não foi matar o Filho de Deus, foi gerar. Agora ela é coroada. E aqui eu quero dizer mais uma coisa. Você que tem uma clínica de aborto. Esse dinheiro seu é amaldiçoado porque é um dinheiro que mata. Esse é um dinheiro de sangue, de vidas. Você pode ter, está até rico, mas você está perdido para sempre. Eu convido você a fechar essa clínica. Fique pobre, mas não perca a sua alma. E aqui eu vou abaixando. Da clínica para os médicos. Não façam isso. Não prescreva. E aqui eu vou para os enfermeiros. Diz que uma mãe foi em um hospital e a mãe e foi disposta a matar aquela criança que estava dentro da barriga dela. Ela falou com a enfermeira que queria matar. A enfermeira católica, cristã, olhou para ela e disse assim, minha filha, por que você está querendo matar esta criança? Ah, porque está difícil para criar, eu já tenho mais três. Eu não vou conseguir. Olha bem, está difícil criar, eu não vou conseguir dar de comer. Então, ela já está dizendo que ela é deusa. Ela esquece que Deus é providente, que Deus vai custear tudo. A única coisa que Deus quer é que ela crie, que ela gere. Aí a freira, ou a freira, a empregada, ou a enfermeira, olhou para ela e disse assim, vamos fazer diferente? Traz seus três filhos para cá que eu mato ele agora. Porque já que esse daqui vai dar problema, esse daqui enquanto estiver na barriga não vai dar problema nenhum não. Então, você vai ali, você vai alimentando ele, você vai comendo, vai gerando ele e os outros que já estão dando problema, você traz aqui que eu mato. Então, você vai de repente a ficha caiu naquela mulher e ela não fez. Porque é fácil matar quem vê, matar quem não vê. Agora, matar quem vê, todo mundo fica assustado. Mas, está aqui dentro, ninguém está vendo, então você pode ir lá fazer o que você quiser. Até por desencargo de consciência, a pessoa fica achando, eu não vi ninguém não viu o que. Você sabe quem está ali dentro. Aqui eu quero parabenizar aquelas mães que, por qualquer motivo, por vontade própria ou sem vontade própria, até mesmo por uma questão de estupro, você não matou. Eu quero parabenizar, não, eu não, Deus parabeniza você. Porque quem sou eu? Sou um pobre mortal. Deus parabeniza você. E quero dizer para aquelas que não não tiveram coragem de fazer isso, mas também não tiveram coragem de criar. Eu quero, de uma certa forma, parabenizar você por você ter dado para alguém. Você não matou, mas você deu para alguém. Para uma mulher que não podia gerar. Você presenteou. e quero dizer para você que você nem sabe que essa pessoa pode ter se tornado um grande padre, uma grande freira, até mesmo um papa. Pode ter se tornado um grande médico. Ou qualquer cargo que poderíamos imaginar. e eu vou dizer mais uma coisa e que você nem sabe que aquela pessoa que você um dia precisou dela é aquela que você gerou e talvez você tenha passado na sua cabeça de querer ter matado. E hoje, sem você saber, é ela que está cuidando de você. E sem você saber, foi ela que te salvou de alguma questão e você nem sabe, vai ficar no mistério da sua vida, você nem nunca vai saber. Talvez no céu você saiba. Aquelas e aqueles que fizeram e já se confessaram, fiquem em paz. Deus na sua infinita misericórdia já te deu o perdão na hora que aquele sacerdote te absorveu. Não precisa você ficar mais com problema de consciência. Você que fez e ainda não se confessou, procure se confessar o mais rápido possível. Porque se você morrer nessa condição, você irá para a condenação eterna. Eu vou repetir. você que fez e até hoje não se confessou, procure um sacerdote imediatamente, porque se você continuar com isso e morrer, você irá para a condenação eterna. Não tem perdão de Deus para quem morre nessa condição. Sem um arrependimento não tem perdão de Deus. porque você matou um inocente que não tinha nem como se defender. Eu quero parabenizar você, mãe, que sabia que o filho que você estava gerando, ele ia nascer com síndrome de Down ou com qualquer problema. E você foi até o fim e hoje você cria esta criança e você sabe o quanto que essa criança traz alegria para você. E ainda que não trouxesse, mas parabéns por você ter criado e está criando essa preciosidade. porque Deus é Deus. E agora voltemos à Nossa Senhora não mais grávida, mas rainha. Olhemos para ela e nos penitenciamos. Sabe por quê? E pedindo a ela que interceda por nós, porque os homens de hoje viraram animal. Isso é o que acontece quando o homem abandona a Deus, ele vira animal. Não dá nem para dizer animal, porque está em alta hoje, mas é o que eu posso dizer. Virou animal. Porque, olha bem, eu nunca vi uma cadela grávida batendo na barriga dela para matar o cachorrinho. Nunca vi. Agora, vejam uma cadela que gerou chegue perto e ameace mexer naquele cachorrinho lá, nos cachorros, que você vai ver o que vai acontecer. os animais estão virando, virou, não, vou dizer assim, os homens viraram animais e os cachorros continuam sendo animais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Atenção Nova Atenção Nova